Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, uma boa tarde a todos os serventores da casa, a toda a população brusquense que nos acompanha aqui nas redes sociais. Bom, senhor presidente, de forma bem rápida, quero falar um pouco sobre os nossos trabalhos durante o recesso da Câmara, a nossa comissão processante esteve trabalhando, tão logo eu, o vereador professor Rogério dos Santos, o vereador Jean-Claude Amolim, estivemos trabalhando intensamente nessa comissão processante, tão logo a gente tem aí os trâmites concluídos, nós vamos às questões internas da comissão, que dia 9 é receber as últimas provas, deixar a última defesa ao acusado, o vereador licenciado Josimar, nós estaremos aí fazendo um encaminhamento, através do próprio relator, o Jean-Claude Amolim, o parecer da comissão, para que essa Câmara consiga, na forma mais ágil possível, estar aí concluindo esse trabalho da votação, se afasta definitivamente ou não o vereador Josimar. Então, nós estivemos aí trabalhando intensamente durante o recesso, apesar da Câmara não ter o trabalho daqui, apenas as extraordinárias, mas não tem toda aquela movimentação corriqueira, das nossas sessões ordinárias, nós estivemos aí trabalhando intensamente, para que esse processo fosse da forma mais acelerada possível, para a gente respeitar os prazos aí da comissão, que é de finalizar aí em três meses corridos, finalizando até no máximo de 8 de março, senão nós poderíamos perder todo o processo. Então, dá um parecer a todos os vereadores, e também para a imprensa, o trabalho está bem acelerado, como deve de ser, para que o quanto antes a gente consiga finalizar todo esse processo. Eu quero também desejar a todos os vereadores, a vereadora, toda a população brusquense, um ótimo ano, um ótimo 2024, esse ano vai ser mais um ano de muito trabalho, ainda mais aí que nós vamos passar por um processo eleitoral, ter muita coisa que pode acontecer até os períodos eleitorais aí se fecharem, até as datas se fecharem, e a gente vai estar trabalhando aí em prol de Brusque, em prol da nossa cidade, do nosso país aí, que nós sempre buscamos o melhor para toda a nossa cidade. Senhor presidente, seria isso, quero desejar a todos vocês um ótimo 2024, um ótimo ano legislativo a todos nós, e um grande ano aí para toda a população brusquense. Muito obrigado.